Olá! Na semana passada, o movimento Todos pela Educação divulgou um dado preocupante. Em 2013, apenas 9% dos alunos que concluíam o ensino médio tinham um aprendizado considerado adequado em matemática. O que é muito preocupante nesse dado é que nos últimos 10 anos fizemos alguns movimentos acertados. Por exemplo, aumentamos o investimento por aluno no ensino médio. Também houve fatores externos à escola que ajudaram, que em tese deveriam ter ajudado para a melhoria desse desempenho. Como, por exemplo, diminuição da pobreza das famílias, diminuição da desigualdade, aumento da renda. Isso tudo contribuiria para melhorar o desempenho dos alunos, por tudo que se sabe pela teoria educacional. No entanto, não foi isso que aconteceu. O ensino médio continua estagnado no Brasil. Isso só reforça a necessidade de fazer uma profunda reformulação na sua estrutura. Não adianta mais pensar em fatores externos. É preciso pensar em reformar o currículo, dar um novo sentido para o ensino médio e discutir profundamente o que se espera de um aluno que conclui este nível de ensino.